Era uma sexta-feira como essa, amanhã também de calor, igual a essa. Renato olhou do lado, a esposa ainda dormia, nem esperou o relógio despertar. Quinze minutos depois, o café estava pronto. Preferiu sair antes das sete horas para continuar a promessa que fizera um ano antes. Mas, advogado conhecido na cidade, pessoa humilde, jeito desengonçado, talvez até tenha sido por causa disso que ganharam o apelido de Jatubá no Clube Ardaquarense. Onde, de vez em quando, entrava nos campeonatos ao lado do Bruninho, Danilo, o Dirceu Pernavia, o Mala, o Luizinho Gonçalves e tantos outros companheiros que se animavam com sua chegada nas manhãs de domingo ou nas noites de quinta-feira. Renato Santini, seu nome. Alto, tenho a impressão que um metro e noventa, por aí, forte, ele também sempre foi um excelente profissional. Lembro do seu pai, o velho Renato, que saía nos áureos tempos da ferroviária em busca de publicidade para as pequenas tabelas do Campeonato Paulista. De um lado, então, trabalhando, o velho Renato Santini. E do outro, o Viviane, pai do TT Viviane, um dos brilhantes fotógrafos da cidade. Era uma araraquara não tão antiga, mas romântica, gostosa, sem maldades e vaidades. E o amigo Renato Santini fazia parte desse mundo de inocência que estávamos começando a criar dentro da cidade. De vez em quando, uma cerveja no bar do Jacinto, depois bar do Zelão na Rua 7, esquina com a Cristóvão Colombo, onde ali se juntavam os amigos. Araraquara, na verdade, parecia acontecer ali. Mas, voltando numa sexta-feira de muito calor naqueles tempos, eu não diria agora bons tempos, porque o Renatão Santini, ele vivia um drama. Um drama que ele contara uns cinco meses antes aos amigos mais chegados. Estou doente e não sei quanto tempo vou durar. De fato, ele contraíra um tumor, desses que a medicina ainda luta para derrotar, principalmente quando a doença está avançada em região bem perigosa. Só que o Renatão Santini era um guerreiro, lutador, cabra de fibra, ele mesmo dizia isso. Eu sou um cabra de fibra. Assim, ele ia levando a vida, esperando o seu dia chegar, e esperava com dignidade e respeito ao Deus que ele apelava em todos os momentos. Nos últimos três ou quatro meses, o nosso querido Jetubá tinha uma missão. Juntar recursos com os amigos para reconstruir a capela de Nossa Senhora Aparecida, que fora destruída num desses poucos vendavais que a cidade sofre ou sofreu até hoje. A capela era do tempo da Estrada do Ouro em que os bandeirantes vagavam pela região. Era o que dizia o Renato num final de tarde ao Serginho Lemos. Renatão conseguia dez, aqui, vinte, ali, cinquenta mais adiante, e assim ele ia, com a ajuda do Wilson Léo, engenheiro que temos na conta de excelente profissional, reconstruindo a capela de Nossa Senhora Aparecida, ali nos altos da Vila Xavier, proximidades do Palmeiras, ao lado da cooperativa Nestlé. O sonho do Renato Santini era terminar a capela antes de partir. E até parece que Nossa Senhora compreendeu o pedido dele, porque finalmente a igrejinha ficou pronta, ficou linda, maravilhosa, humilde é verdade. Sem a assuntuosidade dos grandes templos, mas com seis ou sete bancos de cada lado, e onde de vez em quando eu me ajeito para agradecer o que ela, Nossa Senhora, tem me dado. Nossa Senhora, em retribuição a ele, deu um descanso merecido, sem dores nos seus últimos dias. Ele morreu pensando nela, morreu pensando nos amigos que o ajudou e na lista que deve ter carregado consigo. E pelo que tenho notícias, ele partiu sorrindo. Talvez até quando fechou os olhos, ele sentiu que valer a pena tudo isso. Nossa Senhora estava a esperá-lo, como dizendo, Obrigado, meu filho, terminou a dor, e a este local você está sendo muito bem recebido. Até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto